Gente, esse vídeo aqui vai ser um pouco rápido, porque eu vou mostrar os meus dinossauros e outros personagens novos. Então deixa o like, inscreva-se no canal, adicione a notificação do vídeo e bora lá. Então, desculpa esse braço aqui que eu já tinha, eu vou mostrar um vídeo da minha coleção de dinossauros, aí vai aparecer ele. Ó, ganhei vários brinquedos. Vamos começar por esse dinossaurinho aqui, ó. Olha esse dinossaurinho aqui, ó. Olha os detalhes dele. Ele consegue abrir a boca, ó. Se você pegar aqui, ele consegue abrir a boca. Lembrando que esse negócio eu ganhei lá no negócio onde eu brinco. Que o negócio é melhor do que a escola, aquele negócio. Só que eu tenho que terminar esse vídeo rápido, porque depois eu vou pra escola. E hoje eu teço, né? Vai ter vídeo. E outros bichos, outros personagens aqui também, ó. Inclusive esse véio aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. É, parece que é um véio. Aqui temos essa ovelhinha. Uma ovelha humana. Não vou gostar tanto dela. Ó, isso aqui é uma coisa que acho que você já desviou o que é. É desse aqui, ó. Que é um tarão que eu esqueci o nome dele. Que é esse aqui, ó. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Ele não é articulado. E dá pra colocar esse aqui na cabeça dele, ó. Dá pra colocar esse aqui na cabeça dele. Dá pra colocar esse aqui na cabeça dele, só que eu não vou gostar muito bem. Porque eu tenho que terminar esse vídeo rápido. Esse aqui é um negócio de apertar. Eu também ganhei um sapo, só que eu vou lançar no outro vídeo da minha coleção de animais. Tá? Que vai sair depois. Outro vídeo. Tem esse aqui que é o Homem... Tartar... O... Herói tartaruga. Você dá um... Ó. Você pode... Você pode pegar aqui, ó. Pode pegar aqui. Mexer os bracinhos dele, ó. Ele tá meio duro, sabe? Ele tá meio duro. É meio difícil fazer isso. E agora... O dinô... E tem essa galha aqui, acho que é pra prender um dinossaurinho aqui. Que é esse aqui, ó. Acho que dá pra prender. E agora... Bora... Para o meu dinossauro... Novo. Esse. Olha. Olha isso. Ele tem um sacado. E é. E você está vendo os corpos dele. Que não... Em algumas partes não tem pele. É pesado. E é a que já tem... Os bracinhos dele roxo. E é este aqui. Mano, olha isso aqui. Eu ganhei lá no grupo também. Sabe? Sabe? Aqui você dá pra você tirar essa coisa aqui pra ele ficar com ósseo. Mano, eu vou chamar esse bicho aqui. É um bicho geneticamente modificado. É um dinossauro geneticamente modificado. Que ele é um dinossauro. Um dinossauro zumbi... Zumbi monstro. Isso que eu vou chamar. Aí se você apertar aqui, ele vai abrir a boca. Tá? Ele vai abrir a boca. Ele vai abrir a boca. E ó... Olha o que acontece se você clicar nesse botão. Olha o que acontece. Olha isso. Mano, é meio que o fosso dele, ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Essa cabeça dele aqui, tá aqui, ó. Tá aqui. Mas a cabeça dele sai dali. E o pescoço dele sai daqui. Não, na verdade o pescoço dele sai. Vai pra baixo. Ó, a cabeça dele tá aqui. Aí a cabeça sai daqui. E consegue rugir. Olha isso. E se você fazer isso aqui também, ele não vai abrir a boca, ó. Olha o bocão dele, mano. Ele tem uma boca muito grande. Os bracinhos dele é articulado, ó. Como vocês podem ver. Deixa eu ver o outro. Já é articulado. É um pouquinho mais fácil de você tirar. E o crânio dele, ele é roxo. Porque ele é um dinossauro geneticamente modificado. Então, ele é meio que um dinossauro zumbi monstro. Por isso que eu dei um nome pra ele. Porque olha a boca dele. Os dentes dele. Que no caso, o dente dele é do fosso dele. Olha que bicho bonito. Antigamente modificado, né? Olha isso. Olha o bocão dele. E mano, a maioria tem outra boca. Ali. O grande dele tem outra boca. Ele tem duas bocas. Aqui o pescoço dele. Que é aqui o pescoço dele, ó. O pescoço dele. Que no caso é isso aqui. Que ele fica maior. Que ele vai pra frente. Ele vai pra frente. Não pra trás. Ele vai pra frente. Ele não liga, tá? Ele só faz isso mesmo. Ou tá com... Ou tem alguma coisa aqui. Tipo assim. Que dá... Que dá pra esconder. Bora ver os detalhes da cauda dele, ó. Olha a cauda dele aqui, ó. Essa cauda. Os arranhões. Porque ele foi machucado, eu acho. E essa cauda aqui, ó. Meu que ele... É, mas ficou muito ele. Aí o dinossauro. Bora ver se ele consegue comer esse véio aqui. Esse véio. Acho que ele consegue comer. É. É só ele colocar na boca assim, ó. Calma aí. Deixa eu testar de novo. Testar de novo. Mano, eu recomendo... Mano, isso aqui é muito caro na loja de briquedos. Isso aqui é muito caro. Mas a maioria ele consegue comer o véio. Ele tem esse botão aqui que eu não sei o que serve. Olha a coisa. Ver as carnes dele. Carne. Eu acho que tem um desse daqui do espinossauro, gente. Não tenho certeza. Mas acho que tem um desse daqui do espinossauro. Gente, olha isso. Ele é muito bonito. Ele é um tiranossauro rex. Zumbi. Monstro. Isso que eu vou chamar dele. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado desses briquedos novos. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Para não perder o vídeo. Tchau. 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 Tchau.